Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, aqui é o De Tudo, vai mostrar pra vocês o que vocês podem ter pra ir no início de fazer alguma bijuteria. O que você precisa pra tá iniciando fazer uma bijuteria, né? Que são, tipo, pra você iniciar, você gasta pouco, não gasta muito não. Você gasta pouco, aí, aos poucos, você vai adquirindo mais pecinhas pra fazer as bijuterias, que são as mais, tipo, tem mais coisas pra fazer, né? E que são daí aquelas com fecho, né? Você tem que ter outros acessórios que, querendo ou não, a gente comprando aos pouquinhos, pouquinho em pouquinho dá bastante. Mas eu vou mostrar pra vocês o que vocês podem usar inicialmente pra vocês começar a fazer a bijuteria de vocês. Então, eu vou pedindo a você que não é inscrito, te convida a se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, deixa like pra que é o aqui, deixa nos comentários o que achou. Então, eu vou mostrar pra vocês, eu vou virar a câmera aqui, eu vou tá mostrando também, eu vou ensinar a fazer uma pulseirinha, olha só que lindinha essa daqui, bem facinha de fazer, essa daqui é com silicone, tá? Bem facinha de fazer. Essa aqui é um tamanho, uma criança aí de 6 a 7 anos, tá? Dependendo do tamanho da criança, do pulso da criança, né? Tem criança que tem um pulsinho assim, um pouquinho mais cheio, mais magrinho, né? Então, depende muito da criança, tá? E esse aqui é uma medida de, eu fiz com 15 centímetros, tá? Pode até fazer com 15 e meio. Que a minha filha tem 4 anos, eu faço pra ela 13 e meio por aí, pra não ficar muito apertado no pulso, né? Você mede aí no pulso, se deu 13, faz 13 e meio, né? Então, eu faço, sempre faço um pouquinho. Então, esse aqui dá pra um tamanho de pulso de uma criança aí de 6 a 7 a 8 anos, depende da criança, né? Então, é muito importante também, quando você ganha uma encomenda, você tira umas fotos bacanas, é bom tirar uma foto bem legalzinha assim, e se você tiver encomenda, pede pra cliente medir o pulso, né? Da criança ou dela, se quiser adulto, né? Eu já fiz também adulto assim, ó, né? Com pingente, ó. Então, se a cliente é bom pegar e passar, olha que bonitinho que fica, passar as medidas, porque assim, eu, o meu pulso mede 17, né? Então, eu tenho que fazer 17 centímetros e meio por aí, né? E, que nem eu tenho uma irmã que compra de mim, é 18 dela, então, dá uma diferença. Então, é bom você tá pedindo pra cliente medir, que aí você faz sem medo nenhum. Se você fizer na pronta entrega, faz vários tamanhos, e aí eu dou a dica pra você sempre colocar em cima da embalagem O tamanho que você fez, tá? Se fez 14 centímetros, 13, 15, bota em centímetros, que é melhor, porque daí a cliente vai medir o pulso dela E vai saber quantos que mede o pulso dela, e vai tá passando pra você essa informação, pra você fazer a encomenda Então, é muito importante quando você fizer uma pronta entrega, você fazer vários tamanhos, tá? Pra, e deixar anotado em cima da embalagem, pra não ter perigo de, também, você também ter que ficar abrindo a embalagem pra tá provando, né? E daí vai estragar a sua embalagem. O importante é você botar um selinho em cima e anotar quantos centímetros que tem A pulseira colar que você fizer. No Google, você pesquisa lá, medidas de pulseira e medidas de colar Que lá eles te passam. Lá você consegue pegar as medidas Mas o importante, é bom você saber, mais ou menos, a medida aí do pulso da cliente Então, eu vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês, e também eu vou fazer uma pulseirinha aqui, com fio de silicone Bem rapidinha de fazer, gente, você faz várias no dia Então, eu comecei a fazer na bijuteria assim, bem simples, tá? E que isso aqui você consegue no bazar, no armadinho da sua cidade, tá? Você paga pouco no pacotinho aí, vem bastante Então, eu vou mostrar pra vocês, eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês também O que veio de comprinha da Shopee também, que eu tinha pegado Umas eu já abri, tá? Já fiz coisas aí Mas eu vou mostrar pra vocês, então Bora ver o vídeo aqui Pessoal, pra vocês começarem A ganhar um dinheirinho já Tipo, pra não precisar ficar comprando tanta coisa no início Eu aconselho vocês O básico que você vai usar São miçanguinhas Ou pérolas, você pode usar pérola também Acredito que você tem em casa pérola Aí você pode comprar, assim, uns detalhezinhos, assim, que são uns quadradinhos que vem em pacotinho Vem bastante Ou essas estrelinhas, ou tipo coração, que vem em pacotinhos, né? Ou vem separado, né? Aqui na minha cidade esses aqui vende separado Eu não lembro quanto que eu paguei cada um Mas daí você compra soltinho, assim Ó, pra fazer, tipo, pingentinho, né? Ó, tem essas balinhas Tem estrelinhas, assim, ó Coraçãozinhos Olha que bonito, né? Então, ó Florzinha Tem frutinha também, só que na minha cidade não tem mais Eu fiz uma encomenda pela Shopee, tá? De frutinha Olha que lindinho Coraçãozinho Tem outros, também, modelos Que é esse aqui Que depois eu vou mostrar pra vocês Que é assim também, ó Que daí dá pra você botar como pingentinho aqui Que também é comprado assim, né? Tem outros modelos também Então, o básico pra você começar é comprar a miçanguinha, o pérola E esses acessórios, assim, que são pingentinho Que dá pra você colocar junto na pulseira Pra dar um destaque bem legal na pulseira Aí, você compra em metros o silicone Esse aqui já veio pronto no pacotinho Esse aqui tem um ponto zero Que é o mais grosso Esse aqui é menos que um ponto zero Eu não lembro quanto que é Porque eu comprei em pacote fechado Mas é um fio de silicone Não é nylon É silicone Ele estica É só você pedir fio de silicone Para bijuteria Que daí você consegue comprar assim, ó, tá? Ou você compra em metros também, né? Ó Você vai precisar de miçangas Esse daqui, né? E o fio de silicone E a cola de silicone Essa daqui eu paguei 10 reais, ó Ela rende muito Porque eu uso no crochê também, tá? Pra quem não conhece, eu faço crochê Eu tenho um canal de crochê Que é o canal Que É O Crochê Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Pra vocês irem lá conferir Tem muita coisa linda lá Tem passo a passo Tem dicas Tem vlog Então tem muita coisa bacana lá no meu canal Então eu uso esse aqui Para arremates de crochê Pra pérolas Que eu colo Meia pérola na flor Enfim Esse aqui é bom você ter também Para passar um pinguinho de cola no silicone Pra ele não soltar Ele não solta, tá? Então Pra começar é só isso Aí a tesoura você tem em casa A régua você tem em casa Então pra começar Você vai comprar miçangas Pingentinho O fio de silicone E a cola de silicone É esses os acessórios Que você vai começar A fazer sua bijuteria Que é rapidinho Tá? Aí depois Quando você já fez esse modelinho E você quer Fazer outros modelos, né? Que nem esse aqui para adulto É só comprar o pingente Essas argolinhas Só comprar um pingente, né? E as pérolas Bolotas Você fala também, né? E aí E você depois Pode estar fazendo assim, ó Olha que linda Essa pulseirinha Daí já tem essas rodelinhas Que vem em pacote também E essa daqui é de Fecho Fecho lagosta Que é bem bonito Olha que linda Essa daqui E usar sua imaginação Fazendo do seu jeito, ó Tem muita gente Que ensina aí no canal Mas é bom você Fazer do seu jeito Quando você compra As suas coisinhas Você vai Você vai criando sozinha Na hora Você vai fazendo Você vai criando sozinha Essa aqui Eu coloquei só uma flor azul E o fecho lagosta Pessoal Essa daqui Eu vou deixar na descrição Do vídeo Que eu ensinei vocês também Que é com fecho lagosta Lagosta não Esse é fecho roliço Só que essa é feita Com fio de nylon Tá? Que depois daí Que você quer fazer Com esses acabamentos Aqui Com esse tipo de fecho Aí você tem que comprar O fio de nylon Que é o fio de nylon Que o fio de nylon É baratinho Você usa esse aqui, ó Eu até usava Pra fazer chinelo Personalizado Eu usava o 35 E usava o 40 Então agora Pra bijuteria Eu peguei o 0.30 Tem o 0.25 E tem também O 0.35 O 40 Você pode usar também E o nylon É baratinho Tipo assim O nylon Eu nem lembro Quanto que eu paguei Gente Não sei se foi 7 reais Não sei Mas ele rende, tá? Ele tem muito Então ele rende muito Então isso Depois se você quiser Fazer com esse Esse tipo de colar Aí você já tem que Comprar o fecho Roliço Ou esse fecho Aqui de lagosta O nylon Né? Que aí você vai ter Que comprar E também É... Se quiser passar Colinha de silicone Também Que eu passo Geralmente Quando é esse Fecho lagosta Aqui, ó Aí eu passo Um pinguinho De cola silicone Tá? Essa cola é bom Você sempre ter Pra suas bijuterias Então se você quer Fazer um colar Desse Também você não Paga caro Você também pode Comprar o miçangão Miçangão Tem que ver se tem Na sua cidade Aqui na minha cidade Não tem Eu peguei pela Shopee Essas aqui É um miçangão Ela é bem pequena E... Também Tem na cidade Mais próxima Só que eu Pra sair de casa É bem difícil Então eu peguei Pela Shopee, tá? Só que eu vou pegar Mais porque eu peguei pouco Também você pode Comprar essas aqui, ó Que é Tá bagunçado Sabe isso aqui, gente Porque eu com a minha filha Mexemos, tá? Eu incentivo ela Fazer também Essas de letrinha Aqui, ó Eu comprei essa daqui Toda pretinha Olha que bonita E... Também Daí você vai precisar Se você quiser fazer Brinco Comprar essas aqui, ó É... Como é que fala? Essa aqui é anzol, né? Pra fazer brinco Aí é bom você ter Essas argolinhas Aqui, ó Essas argolinhas Aqui, ó É bom você ter Tá? Essas argolinhas Aqui E ter o anzol Pra tá fazendo Brinco E também Aí você vai precisar Pra fazer brincos Esse daqui, ó Ele é um Alfinete Com uma pontinha Ele tem vários tamanhos Ele tem uma cabecinha, ó Tá vendo? Que você... O que que você faz? Você quer fazer um brinco infantil? Ó Você coloca Só que esse não... Não dá Porque esse é pequeno Acho que nem é esse aqui Espera aí Esse aqui é um alfinete Que tava ali Vou mostrar pra vocês Qual é o certo Que ele tá um pouco Aqui dobradinho Porque tava fazendo um brinco É esse aqui, ó É esse aqui, ó De cabeça É o alfinete De cabeça Que você tem que ter Eu vou cortar ele aqui Pra vocês verem Ó Aí ele é assim Ele vem maior E aí ele serve pra aqui Ele serve pra você Fazer isso aqui, ó Ó E aí Essa pontinha ali, ó Ele fica assim, ó Não tem perigo de cair Só que depende A pérola Se for uma pérola Com um buraco grande Não pode Mas olha que lindo que fica Esse aqui já deve Pra fazer um brinco Aí eu vou mostrar Um dia fazendo esses aqui Pra vocês, tá? Que daí vocês Tem que ter o alicate Quando vocês começar A querer fazer brinco E fazer com esse fecho Aqui, ó Lagosta e esse Aí vocês vão ter que ter Essas alicates aqui Que daí O investimento é maior Vocês vão ter que ter Essa alicate aqui Essa aqui até corta Tá? Ela corta E esse aqui É o roliço Que esse aqui Eu ensinei E eu botando Esse fecho aqui Roliço aqui, ó Que ela ajuda A apoiar aqui E puxar o fio De nylon Tá? E também Pra que que ela serve? Vou mostrar pra vocês Aqui se eu fosse Fazer um brinco Se eu fosse Fazer um brinco Agora O que que eu fazia? Eu corto ela aqui, ó Ela ia te cortar Deixo um centímetro Mais ou menos E essa daqui Serve pra girar Ó Se você pega Você gira A ponta assim, ó Ó Gira a ponta assim Ela gira E essa daqui Fecha Bom Ela fecha Pra você Colocar daí A argolinha Deixa eu ver Se eu acho Uma argolinha Pra mostrar Pra vocês Aí vocês Tem que botar Essa argolinha Aqui E pinturar Aqui Depois Você abre A argolinha E já Prende Esse anzol Aqui E esse anzol Aqui E aí Fica um brinco Assim, ó Tá vendo? Esse aqui Eu fiz pra minha filha, ó Ele fica Desse jeito, ó Ó Ó Daí como é que ele Fica lindo O brinquinho Tá vendo? Então você tem que ter a argolinha Pra botar Pra ter esse Pra ele ficar penduradinho Dessa forma aqui Tá bom, gente? Então esses materiais Vocês vão precisar Se vocês for Fazer essa com Esse Esses acessórios aqui, tá? Aí você sempre precisa De uma régua Tesoura Pra você tá medindo As pulseiras Então eu vou Aqui agora Mostrar pra vocês Eu vou fazer uma pulseira Rapidinha aqui pra vocês Gente, eu falei que eu ia mostrar O que eu comprei da Chopin Veio esses aqui, ó Que também Pra brinco Que é tanto aquele Com preguinho Cabeça Alfinete Com preguinho Quanto esse aqui, ó Esse aqui serve pra quê? Esse aqui serve pra você Botar o pingente aqui, ó Vamos supor Eu quero Colocar Um pingente de crucifixo Pera aí, gente Aqui Se eu quiser colocar Esse pingente aqui De crucifixo Eu coloco ele aqui, ó Eu abro Coloco ele aqui E aí E aí eu coloco As pérolas Como um brinco Que eu ensinei Pra vocês, tá? Que eu ensinei Aqui pra vocês Deixa eu ver Onde é que tá O brinco Que eu ensinei Pra vocês Esse aqui, ó Ó Aí ele serve Pra colocar O pingente Embaixo E depois você Fazer o seu brinco Bem legal Tá bom, gente? É pra isso que serve E pra isso que eu comprei Tá bom? Pra isso que eu comprei, ó Veio 350 E também ele serve, gente Pra fazer isso daqui, ó Ah, não sei onde é que tá Mas ele dá pra fazer isso aqui, ó Daí você coloca uma Uma argolinha Engatada O outro Com as pérolas Com as bolotas, tá? Com essas aqui, ó Você pode fazer colar Pulseira E algo mais Então, também Eu peguei Sem Fecho lagosta Prata Porque aqui na minha cidade Só tem na cor de ouro E eu não Eu sou mais chegada No prato, tá? Eu comprei bastante Desse aqui Pela Choupi Eu quero comprar Mais coisas lá Pela Choupi Mas eu vou ensinar Ligeirinho Pra vocês aqui A pulseira Vamos supor Eu vou fazer Pra minha filha Aqui o tamanho Da minha filha Ela tem um pulso De 13 cm Mas eu vou pegar Aqui 20 cm Mais ou menos De fio Vou pegar 20 cm Mais ou menos De fio E eu vou começar O que que você vai fazer? Você vai começar Pelo meio primeiro Porque é mais fácil De você tá medindo Eu vou fazer O roxinho Que ela gosta de pop Ela fala que é pop Aqui Você vai colocar O meio primeiro O pingente do meio E aí você vai Usando a sua imaginação Aqui Eu vou pegar Aqui, ó Deixa eu abrir Aqui Vou pegar Esses miçangão Aqui, ó Pequenininho E eu vou botar Colocando Vai colocando Assim, ó Vai usando A sua imaginação Eu vou colocando Desse lado Depois você vai E coloca do outro lado Igual Aqui eu comprei Colorido Aqui da Shopee, ó Aí eu vou colocando Tudo que eu fizer Desse lado Eu vou fazer Desse lado E sempre medindo Lá Na régua Agora eu vou colocar Desse lado de cá A mesma coisa Que eu coloquei Desse lado de cá Eu vou colocar Desse lado de cá Vou colocar Essas pequenas Já volto mostrando Pessoal Coloquei um miçangão Miçangão É umas miçangas Bem pequenas Que você compra Na Shopee Ou talvez tenha A necessidade De vocês Ó Aí eu medi Aqui, ó Ele deu Treze centímetros Como eu gosto De passar O último Eu aconselho Vocês Colocar uma miçanga Maior E eu vou colocar Esse coração Aqui, ó Por quê? Porque na hora De você fazer Um nó E ele ficar A miçanga Tem um buraquinho Maior Por causa Que o nó Ele entra Aqui dentro Tá bom? É uma dica Pra vocês Que daí o nó Não fica aparecendo Aqui Eu coloquei Esse quadradinho Aqui, ó Então tá dentro Do quadradinho O nó Então aqui O que você vai fazer? Você dá o primeiro nó Aqui, ó De levezinho Ó De levezinho Agora você dá O segundo nó Aí você firma mais Ó Dá o terceiro nó Firma E dá o parto nó E firma ele Assim Agora Você vai pegar A cola de silicone Dá um pingo Assim Aí você corta O excesso Quase rente Não muito rente Tá? Corta E aí você O que você faz? Você puxa Esse nó Aqui pra dentro Da miçanga Puxa ela aqui Pra trás, ó Ela entrou dentro Do coração Um nozinho E ele não vai aparecer Ó Eu escondi ele lá dentro Ele não vai aparecer Olha que linda que ficou Fiz na hora aqui com vocês E olha que super delicada Que ficou essa pulseira Não precisa só ser Essa daqui Se você não tem Porque eu não tinha Tá? Eu até tenho que comprar Mas que eu comprei pouco Mas você pode fazer Com essas aqui, ó Com essas maior aqui, tá? Essas maiorzinha aqui Deve ter na sua cidade Tá bom? Tem até maior aqui Que eu faço Deixa eu até mostrar Pra vocês o tamanho Essas aqui, ó Dá pra você fazer Com essas maiores aqui E essas aqui, ó Tá? Então usa a criatividade De vocês Usa o que tiver em casa Também E também tem pérola Pode usar pérola também Tá uma bagunça Minhas pérola Então eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Tá? Eu espero que trouxe Uma dica boa pra vocês Que querem iniciar Fazendo pulseirinha Olha que linda que ficou Minha filha vai amar Porque ela adora Rosa e lilás Olha que linda Então ela ficou com Treze centímetros e meio Tá bom? Uma criança de A minha filha vai fazer Cinco anos Então quatro a cinco anos Três a quatro Três a cinco anos Use esse tamanho Tá bom? Então um abraço pra vocês Espero que tenham gostado Do vídeo Curtem Compartilhem Com seus amigos e amigas Tá bom, pessoal? E até o próximo vídeo Tchau, tchau